O que foi isso? O pior é que é verdade, o menino. O poderado já está quase acabando. Nossa, vamos assim. Por que que apareceu isso aqui? O que? Não, é isso. Quem abriu? O que é isso? O que é isso? Não. É isso aí. Questo é o do aprender. Por que que abriu? Nossa, que legal, nossa, que legal, meu Welcome to Pogs Gaming If you are new to our channels, don't forget to like, share and subscribe